Agora uma reportagem exclusiva. Depois de quase seis meses preso por um crime que não cometeu, um jovem de 18 anos foi solto hoje pela justiça. O Jornal da Record mostrou o drama de Vitor dos Santos e acompanhou o reencontro dele com a família na saída do presídio. Na espera por Vitor dos Santos, muita ansiedade e emoção. Esse é o dia mais feliz da minha vida mesmo, só tenho que agradecer mesmo. A família amanheceu na porta do presídio na Zona Leste de São Paulo. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus e todo mundo que orou, ajudou a gente. Eu quero dar um abraço na minha namorada, gente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Vitor foi preso assim que completou 18 anos. O Jornal da Record mostrou com exclusividade o drama do jovem. Sem passagem pela polícia, ele cursava o último ano do ensino médio e trabalhava desde os 16 na mesma empresa. Um sábado de folga, depois de cortar o cabelo, ele foi preso a poucos metros de casa. A polícia militar perseguia quatro criminosos que tinham acabado de assaltar um outro salão de beleza. As câmeras de segurança registraram toda a ação. O salão na periferia de Osasco estava lotado. O jovem, de blusa vermelha, carregava uma arma. Na hora do assalto, Vitor estava a sete quilômetros do local do crime, conforme comprovaram testemunhas e câmeras de segurança. O Vitor chegou sozinho e foi embora sozinho. Vitor foi preso porque uma das vítimas do roubo revelou que foi pressionada por PMs para indicar o jovem como sendo um dos assaltantes. Mas logo depois, o homem se arrependeu, procurou a justiça e inocentou o Vitor. A mãe de um dos assaltantes também prestou depoimento afirmando que Vitor não fazia parte da quadrilha. O meu filho está pagando porque ele cometeu o crime e os osso estão solto. E o Vitor é inocente. Ele é inocente. Eu não consigo dormir por causa de saber que tem um inocente preso. Dois meses depois do crime, os verdadeiros assaltantes foram identificados pela polícia. Ainda assim, Vitor continuou aqui na prisão. A justiça negou cinco recursos da defesa. Eles negaram três habeas corpus, duas liberdades provisórias, sendo que eu apresentei todas as provas. Vitor deixa agora o presídio. Foram 166 dias na cadeia. É um reencontro muito emocionado. Eu estou muito emocionado agora com o meu filho em casa agora. O que fizeram com o meu filho cinco meses de sofrimento. Enquanto esteve preso, Vitor perdeu o ano escolar e também a chance de entrar na faculdade. É ruim demais, né? Você pagar por uma coisa que você não fez, né? Ah, meu medo era de ser condenado por um crime que eu não cometi, né? Vitor foi absolvido por falta de provas. Mas o advogado vai recorrer da decisão e ainda processar o Estado por danos morais. Não foi a insuficiência de provas que libertou o meu cliente, e sim ele não ter participado do delito. Isso muda a responsabilidade do Estado.